Trago para vocês a versão mais atualizada até o momento do Exarge, ou ExaGear como algumas pessoas chamam, Exarge V3 família, entra aqui no gerenciador de arquivos, cujo eu vou deixar no comentário fixado para download, juntamente com ele galera, o ExaGear, versão V3 família, rodando jogo de PC, rodando jogo de console, emulador de consoles aí, Playstation 2 e outros aí, e é isso família. Vou mostrar para vocês a instalação, lembrando que o vídeo hoje é só instalação, instalação de jogos em próximos vídeos, instalação dele é bem simples, aqui eu vou deixar para vocês, versão Adreno, versão Mali, você vai verificar qual é a GPU do seu dispositivo aí, lembrando que essa versão Mali aqui família, não é igual, não vai funcionar em todos os dispositivos, não vou garantir isso logo para vocês, lembrando também família, que é um programinha, vamos dizer assim, um aplicativo meio pesado, então se o seu celular for um pouco fraco, talvez não vai funcionar, mas vamos lá família. Meu celular é Adreno, vou apertar e segurar em cima dele, vou descer aqui embaixo em mais, vou clicar aqui em extrair, clicar aqui em extrair aqui, como vocês podem notar, 844 MB. Então galera, tudo que você instalar nesse emulador de PC, vai pesar no seu dispositivo, lembrando família, tem dois aplicativos aqui, dois APKs, você vai instalar somente esses aqui, vou instalar aqui rapidinho família. Terminou de instalar agora, a gente vai mover a pasta que gerou aqui, vamos mover ela família, para o nosso OBB, novamente, aperte segura, mover, volta, armazenamento principal, Android, OBB, e basta colar aqui, tá? Lembrando, se você tem versões muito antigas do Xard, como aquela Gold, não tem problema você fazer esse processo aqui, tá galera? Não precisa, não vai sobrescrever. E é o seguinte galera, tudo que você for utilizar nesse emulador, você deve deixar dentro dessa pasta Download, pois ela vai ser o nosso diretório C do nosso computador virtual ali, tá? E é isso, tá? É isso que vocês tem que saber, tudo que for usar, deixa na pasta Download, não tem erro. Agora a gente vai entrar no aplicativo que gerou aqui, tá? Aqui está ele galera, com o novo desenho, né cara? Muito da hora, roda tudo, hein família? Vambora! Vamos clicar aqui em Permitir, vamos aguardar ele abrir, esse processo aqui, na primeira vez que abre galera, demora um pouquinho, tá? Então aguardem. Terminou de abrir aqui galera, agora a gente vai nas três barrinhas do seu canto superior esquerdo, Vamos clicar em Manage Container, vamos clicar nesse mais aqui no canto superior direito Ele vai criar o nosso container, a nossa máquina virtual Vamos clicar nesses três pontinhos que gerou, vamos em Settings Aqui no Rename galera, você coloca o nome que você quiser, eu vou colocar apenas um W para representar o Windows Vamos aqui em Screen Size galera, é o seguinte galera, você pode colocar a resolução do seu dispositivo aí Para o vídeo ficar melhor galera, eu vou colocar nessa resolução aqui, 800x600, tá? Em gráficos aqui ó, coloca em 32 Uma opção muito importante galera, é dos controles aqui, vamos clicar aqui e de eu explicar Galera, para o vídeo ficar enquadrado, eu tenho que deixar em Default, tá? Mas você vai colocar da seguinte forma, você vai colocar aqui ó, o CP10 Touchpad, tá galera? Porque aí vai ter como você utilizar o mouse aqui e tudo mais E é isso, tá? Linguagem aqui, esquecendo já né? Deixa em inglês, tá galera? E só volta, tá? Agora é bem simples o processo cara Vem aqui nos três pontinhos novamente e vem em Room E aguarde, abre Voltando aqui rapidinho galera, já ia me esquecendo né? O meu aqui tem que deixar em Default, tá? Senão não vai enquadrar o vídeo galera Agora sim vamos em Room Explorer Abriu aqui galera, dessa vez ó, abriu corretamente né? E é o seguinte galera, aqui ó, o nosso diretório é o D, não é o C, tá? Diretório D significa o que? Download no nosso dispositivo Então você vai utilizar os aplicativos aí de PC e tudo mais Você vai deixar no seu armazenamento interno na pasta Download do seu dispositivo aí E é isso galera, e é isso Não tem mais o que falar não velho O celular tá aqui, o celular, o computador, o emulador de PC tá aqui pra vocês E galera, eu já trouxe vídeos dele aqui no canal Mostrando como passa jogos para o PL com ele Só que numa versão mais antiga Eu não sei se esse aqui é uma versão melhor pra fazer isso, tá galera? Só sei que essa versão é que a galera tá utilizando pra fazer a instalação de jogos de PC E emuladores de PS2 e tudo mais galera E tá rodando liso aí muitos dispositivos Então assim, se você quiser que eu traga mais vídeos a respeito É só comentar Lembrando que eu vou trazer sim um vídeo tentando rodar jogo nele aqui, tá? Só que se você quiser que eu traga direto, cara É só comentar, é só pedir aí Nas nossas comunidades aí Tanto no nosso grupo, tanto aí Até no Instagram galera Tem o Instagram também, tá na descrição se você quiser E é isso, tá galera? Instalação feita Diretório D aqui é o nosso dispositivo, né? O nosso diretório C, entre aspas, do nosso computador Não tem mais o que falar não Lembrando só galera que essa versão malha aqui eu não vou garantir que vai funcionar E não vou garantir mesmo, tá galera? Porque o meu dispositivo é Adreno Então assim, eu tenho que falar pelo meu Pela malha aqui, velho E talvez não funcione em alguns dispositivos Infelizmente, tá? E tem que configurar muita coisa pra rodar jogos aqui Galera, tem que configurar muita coisa Isso aí eu deixo pras próximos vídeos aí do canal Fechou então família? Espero que vocês tenham gostado Que nem eu disse, download está no comentário fixado deste vídeo aqui Então é isso então galera Deixa o like, se inscreve no canal se você for novo Um forte abraço pra vocês E falou! E falou! E falou! E falou! Obrigado.